Hoje é dia de top 5 perguntas. Quer saber quais são as 5 perguntas que eu mais respondo aqui no YouTube? Se você ficou curioso, então vem comigo. Roda a vinheta. Fala, Loucos por Barba! Tudo bem com vocês? Edson Barbarroca falando aqui com vocês. Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal de barba. E aí, galera, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Galera, hoje é dia de top 5. E um top 5 diferente. Hoje eu vou trazer para vocês aí as 5 perguntas que eu mais respondo aqui nos comentários do YouTube. Se você ficou curioso, esse vídeo é para você. Mas antes de responder essas perguntas, eu preciso te perguntar. Já se inscreveu no canal? Ainda não! É muito fácil, rápido e prático. Desce um pouquinho o vídeo. Clica no se inscrever, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Aí, quando sair um novo top 5, com certeza o YouTube vai te notificar. É mentira! Se inscreve, ativa a notificação e passa a barba no like aí para fortalecer. Agora sim, bora para as perguntas! Em quinto lugar ficou a seguinte pergunta. Suplemento realmente funciona? Galera, funciona assim. Porém, você tem que seguir algumas regras para que realmente aí o suplemento funcione. E uma dessas regras é a seguinte. O tempo. Isso mesmo. Galera, não adianta você tomar suplemento por uma semana, 20 dias e achar que já está tirando todos os benefícios. Como você bem sabe, e eu já falei em vários vídeos aqui, vou deixar um vídeo aqui nos cards onde eu falo tudo sobre suplemento e seus benefícios. O suplemento, ele vai regular os níveis de vitaminas do seu corpo. E isso leva um certo tempo. Principalmente, se você nunca usou um suplemento. Dessa forma, o seu corpo precisa de uma certa adaptação. Então, você tem que tomar no mínimo aí de 35 a 40 dias o suplemento para poder ter resultados. Então, realmente aí o suplemento funciona. Mas você tem que seguir certinho aí a cartilha como deve ser usado o produto. E também entender que o suplemento leva um certo tempo para trazer resultados. Depois que você tem esses primeiros resultados, aí é só continuar usando o suplemento e você vai perceber aí os benefícios do suplemento. Beleza? Quarta pergunta que mais me fazem aqui no YouTube. Olho para a barba. É antes ou depois do balma hidratante? Galera, realmente essa é uma das perguntas aí que divide muitas pessoas aqui no YouTube e também no universo da barba. Mas eu já vou falar para você de cara como você deve fazer. Você deve usar o balma hidratante primeiro e depois aí finalizar com óleo. Por que que deve ser nessa ordem? Eu vou explicar de uma maneira bem tranquila e bem simples. Galera, você lavou a sua barba com shampoo específico para barba, limpou a sua barba, tirou o excesso aí de gordura, de oleosidade e também abriu as escamas dos fios. Dessa maneira, você perdeu hidratação. Aí você vem e aplica o balme para poder repor essa hidratação que você perdeu no momento que você lavou a sua barba. E depois você passa aí o óleo para finalizar. Porque qual que é a função do óleo? Ele vai selar essas cutículas que foram abertas. Então, dessa maneira, os fios da sua barba ficam hidratados e protegidos. Se você aplicar o óleo antes, você vai selar primeiro aí os fios. E aí depois aplicar o balme, qual que vai ser a finalidade? Porque a hidratação não vai penetrar nos fios. Porque você já fechou as escamas dos fios. Então, galera, não tem dificuldade nenhuma de entender. Lavou a sua barba, abriu as escamas, perdeu hidratação. Entra com o balme hidratante para repor a hidratação e também alguns nutrientes que você perdeu. E logo depois, você aplica o óleo para finalizar, para fechar essas cutículas, essas escamas que você acabou de abrir. Então, não tem segredo nenhum, não tem dificuldade nenhuma. Eu já falei isso em vários vídeos e continuo afirmando. Não tem segredo, galera. É dessa forma. Shampoo específico para barba, balme hidratante e finaliza aí com óleo. Beleza? Terceira pergunta que eu sempre respondo. Quais produtos para barba realmente eu preciso para cuidar da minha barba? Galera, você não precisa de muitos produtos. Eu sei que no universo da barba, principalmente aqui no Brasil, está cheio de produtos. Muita coisa mesmo é lançado todos os dias. E cada um com uma finalidade. Então, aquele que é o barbudo iniciante ou até mesmo um barbudo experiente, não sabe o que comprar, o que usar. Então, eu vou dar aqui a dica bem simples para você. Galera, para você cuidar da sua barba, você precisa de três produtos. Isso mesmo. É o kit básico. É um shampoo específico para barba, um balme hidratante e um óleo para finalizar. Um óleo vegetal. Então, é muito importante você ter esses três produtos. Com esses três produtos, você vai cuidar da sua barba tranquilamente. Outros produtos que vêm aparecendo no mercado são adicionais. São produtos aí que você pode ir adquirindo com o passar do tempo e também quando você tiver recursos. Então, você não precisa se preocupar em ter vários produtos diferentes. Você tem que se preocupar no kit básico, que é um shampoo específico para barba, um balme hidratante e um óleo vegetal. Dessa maneira, você vai cuidar tranquilamente aí da sua barba. Não vai ter problema nenhum. E também, você não precisa gastar logo de cara com o melhor kit que aparecer. Galera, tem muito kit custo-benefício que é excelente. Cabe no seu bolso e você vai poder comprar todo mês aí e não vai apertar o seu orçamento. Aí, quando você estiver menos apertado, você investe aí em kits premium. Mas, no começo, você pode usar aí produtos específicos para barba que são custo-benefício e são excelentes e vão cuidar da sua barba. Então, só lembrando aí, você precisa de um shampoo específico para barba, um balme hidratante e um óleo vegetal aí para finalizar a sua barba. E lembrando, isso é para qualquer fase da sua barba. Desde a barba por fazer até uma long beard. Não tem problema nenhum. Esses três produtos aí vão dar conta aí de qualquer tamanho de barba. Beleza? Segunda pergunta que eu respondo com muita frequência. E essa pergunta vem da galera aí que está fazendo um tratamento para desenvolver a barba. A pergunta é a seguinte. Eu preciso lavar a minha barba antes de aplicar o minoxidil? Galera, já vou falar para vocês que sim. Todas as vezes que você for aplicar o minoxidil, você tem que lavar a sua barba aí com shampoo específico para barba. Por quê? Galera, quanto mais limpo tiver a sua pele, quanto mais desobstruídos estiver os poros. E os folículos vai ser bem melhor para a pele absorver o minoxidil. Então, todas as vezes que forem aplicar, você deve fazer a higienização da sua pele. Deve lavar o seu rosto. Também, sempre dou a dica. Deixe a sua barba curta. Se você tem uma máquina de acabamento aí, usa a máquina no Paint 1. Ou muitas vezes aí você pode usar no Paint 0. Dessa maneira aí você vai deixar a sua barba curta. Vai ficar muito mais fácil de limpar a sua pele. Vai ficar muito mais fácil de você aplicar o minoxidil. E você não vai ter problema nenhum no seu tratamento. Pelo contrário, você vai ter ótimos resultados. Outra dica bem interessante é usar esfoliante. Duas a três vezes na semana. Dessa maneira você faz uma limpeza mais profunda na sua pele. E aí fica bem melhor aí de aplicar o minoxidil. E dessa forma vai ter excelentes resultados. Galera, então não tem para onde correr. Se você quer ter um bom desenvolvimento na sua barba. Fazer um bom tratamento. Todas as vezes que você for aplicar o minoxidil. Você deve lavar a sua barba aí. De preferência, um shampoo específico para a barba. Eu sei que tem muitos homens aí que estão fazendo um tratamento. Que torcem o nariz. Porque estão com a barba bem curtinha. Não querem usar um shampoo específico para a barba. Mas tem que usar, galera. Porque o shampoo específico para a barba. Foi criado aí para o pH da pele do rosto. Também ele vai fazer uma limpeza. E vai acalmar a pele. Dessa maneira aí. Fica bem tranquilo aí de aplicar o minoxidil. Beleza? A primeira pergunta que eu mais respondo aqui nos comentários do YouTube é a seguinte. Posso lavar a minha barba todos os dias? Galera, já vou responder para você de cara que você deve lavar a sua barba todos os dias. Isso é questão de higiene. Isso mesmo. Galera, tem que lavar a barba todos os dias. Você não toma banho todos os dias? Você não lava a sua cabeça todos os dias? Você não escova seus dentes todos os dias? Então você tem que lavar a barba todos os dias. Porque você fez as suas atividades diárias. Você trabalhou. Você foi na academia. Você teve vários contatos aí com alimentos, bebidas. Também colocou a mão na barba. Então a sua barba está suja. Você tem que lavar a sua barba todos os dias. A grande questão aqui é o seguinte. Muita gente aí exagera no momento que vai lavar a barba. Usa muito shampoo específico para a barba. Aí resseca demais a barba. E aí fica com o pé atrás se deve ou não lavar a barba todos os dias. Galera, você deve lavar a barba todos os dias. Usando uma quantidade mínima de shampoo. Uma quantidade que você descobriu que é necessário para a sua barba. Pode lavar todos os dias aí. Que você não vai ter problema nenhum. Agora, se você exagerar no shampoo específico para a barba. Vai ressecar a sua barba. E com certeza, você lava todos os dias. No final de semana, a sua barba vai estar parecendo uma palha. Então, usando na quantidade correta. Fazendo uma boa hidratação com balma hidratante. Também no meio da semana. Usando aí uma máscara de hidratação. E também fazendo umectação. Com certeza a sua barba vai ficar muito top. E você não vai ter problema nenhum de ressecamento. E também não vai ficar sem lavar a sua barba. Galera, essa conversa aí. Que não deve lavar a barba todos os dias. É conversa fiada. Eu lavo a minha barba todos os dias. E não percebo problema nenhum. Pelo contrário. Eu percebo que a minha barba desenvolve ainda melhor. Porque ela está limpa. A pele do rosto está limpa. E dessa maneira, a minha barba permanece aí saudável. Então, essa conversa que não deve lavar a sua barba todos os dias. É conversa fiada. Beleza? Galera, esse foi o vídeo de hoje. Top 5 perguntas. Eu espero ter respondido todas as perguntas. De uma maneira tranquila, coerente e bem sucinta. Mas se ficou alguma dúvida. Deixa aqui embaixo nos comentários. Que logo depois desse vídeo. A gente faz um bate-papo maroto. Onde eu tiro todas as suas dúvidas. Está gostando do nosso conteúdo? Compartilhe aí nas suas redes sociais. Compartilhe com seu amigo. Que está cheio de dúvidas aí. Sobre o universo da barba. Também aproveita e segue a gente. Nas outras redes sociais do Barbarroca. No Instagram e no Facebook. Porque sempre tem dicas exclusivas. Do universo da barba. E se você chegou até aqui. E está gostando do nosso conteúdo. Passa a barba no like aí. Para fortalecer. Eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Força e fé. Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti